Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão do Estrategista, para fechar finalmente o portfólio. Essa daqui é a vigésima ação do portfólio analisada com o segundo trimestre. Então, a partir de agora, as do portfólio pelo menos estão analisadas, 100%. A gente está falando aqui da Ômega Geração, que divulgou o resultado recentemente, aproximadamente um mês atrás. Então, a empresa, para quem não conhece, vários vídeos aqui na descrição para poder tomar mais conhecimento do que se trata, mas basicamente é uma empresa de geração de energia, focada em renováveis, especificamente a maior parte ali em eólicas, e ela está expandindo justamente nesse setor. A tese aqui, eu já vou passar tratorando aqui a operação, porque foi muito tranquilo o trimestre e a gente tem coisa mais interessante no final para falar. A tese é baseada em dois pontos, basicamente ali, crescimento agressivo para alavancar, a gente tem visto isso mais fortemente nesse trimestre agora, na verdade no pós-trimestre, mas de qualquer forma já pôde ser abordado ali na teleconferência. Ela tinha segurado o primeiro trimestre de 2020, como a gente comentou, por garantir dissolvência por causa da questão do Covid. Os efeitos do Covid foram brandos na operação, então não foi nada preocupante nem complicado. Aqui embaixo na descrição do vídeo a gente encontra ali o vídeo do primeiro trimestre de 2020, onde eu abordo bem a fundo justamente como é que foi essa questão do Covid na operação da empresa. Quem não viu, gostaria de ter uma noção, acho que vale a pena dar uma olhada ali. Agora ela está com muito mais apetite, agressivamente indo para cima, então sem propriamente ali um grande problema daqui para frente, dado que ela já viu o que poderia acontecer de fato de negativo. Segundo ponto, a melhoria contínua da operação, a gente vem aí com um semestre muito ruim de ventos, se aproxima do pior na base histórica que eles têm, que é de 1985, então de fato a safra de ventos nas operações que a Ômega tem, muito negativo, de qualquer forma a empresa se mostra resiliente, não tem ali uma melhoria provavelmente da operação, mas se segura super bem. Falando isso, já vamos direto com o due diligence, justamente para poder entender como é que está a operação, bem rapidinho, receita líquida estável, o LBR, que é justamente a forma melhor ali de ver como é que de fato a empresa está operacionalmente, que nada mais é do que a receita líquida ali, menos as compras de energia para cumprir um contrato ou outro que não foi realizado por alguma questão, safra de vento, etc e tal, crescimento de 27% year-on-year, super positivo, o EBITDA ajustado tem um crescimento de 18% year-on-year, o que mostra aí para a gente já que a margem dá uma diminuída, mas vale lembrar que o período foi super puxado justamente no que tange ali a safra de vento, a margem vai para 74,4%, uma margem muito parruda ainda, versus 80,1% no mesmo período do ano passado, e a gente tem aí um prejuízo líquido de 30,7 milhões, o que é super natural nesse primeiro semestre, dado que no primeiro semestre geralmente a empresa tende até o momento, pela forma como está o portfólio dela, a render um pouco pior, então assim a gente tem que acompanhar isso, mas não preocupa, parte grande de crescer por alavancagem vem acompanhada de uma despesa financeira mais ampliada, como a gente pode ver aí pelo resultado financeiro, em geral esse prejuízo durante o ano acumulado é coberto pelo segundo semestre, então estou zero preocupado, acho que o grande lance ali é justamente a estratégia de crescimento. Quando a gente fala de endividamento, dado que ela cresce por alavancagem, o índice de cobertura de dívida é mantido, e isso é ótimo, o quanto ela paga, tem para pagar de compromisso financeiro, está bem casado com o quanto ela gera ali de caixa, então está ali em 1,06, como a gente pode ver, é sempre bom acompanhar esse número, de qualquer forma para garantir que não está perdendo o controle, a alavancagem reduziu um pouquinho, de 6,27 vezes, dívida líquida sobrebítida bem alta, eu entendo, no primeiro trimestre de 2020, para 5,97 vezes, a empresa aguenta esse tipo de pressão, especialmente nesse momento, a gente tem aí um custo de carregamento baixo da dívida, falando em custo de carregamento baixo da dívida, a dívida está ali com custo em 7,75, muito próximo ao período passado, a duration, a duração média do pagamento, a necessidade média de pagamento ali com o cronograma, vai para 7,5 anos, ao contrário do 7,6 no período passado, muito alongado, bem tranquilo, nada que atrapalhe a operação, e o caixa cobre a operação até os compromissos financeiros até o final de 2023, então, muito tranquilo, não preocupa, indo ao mais importante do trimestre, de fato, a gente teve aí compra de operações e negociações de outras e por aí vai, no que tange as compras, foram compras grandes, então, assim, no que tange a alavancagem, antes de tudo, não preocupa, isso porque as aquisições que vêm, as duas, já entram operando, então, são aquisições de operações que já estavam rodando, não é preciso segurar a dívida junto com a nossa operação, sem a contraparte de geração de caixa operacional, então, isso é super tranquilo, a gente tem ali a da Eletricité de France, EDF, que é o Ventus da Bahia 1 e 2, que começaram a operar, respectivamente, em 2017, 2018, e a operação da Eletrobras, Complexo Chuí, que começou a operar em 2015, então, são duas operações que já entram rodando, já entram gerando caixa aí, eu acredito na avaliação da empresa, então, acredito que a geração de caixa operacional, ele vai ser alinhada com as obrigações financeiras, tá, o Complexo Chuí ainda tem aí, como vocês podem ver na tela aí, com as medidas que eles pretendem impor, de eficiência, é a possibilidade aí de um ganho de eficiência, tá, então, isso daí deve melhorar ainda mais o custo-benefício dessa operação, eles quando compraram, compraram pensando na operação nos moldes antigos, e ainda assim vem aí espaço, a conta foi feita para break-even nos moldes antigos, e tem espaço aí para uma melhoria, isso é ótimo, tá, com relação à solvência, também não preocupa isso porque a gente tem uma saída de caixa, do quanto é pago de caixa, de 568,5 milhões no caso da Eletrobras, 374 milhões no caso da Eletrobras, e isso daí, muito em grande parte ali, coberto pelo follow-on, que a gente teve recentemente de 897 milhões de reais, o que deixa descoberto ali, o que sai de caixa para o cliente de caixa, com follow-on só 35,5 milhões, então, não é como se fosse uma grande diferença, que você deixar algum buraco, que possibilitasse insolvência, qualquer coisa do gênero. Para quem quiser pausar, está aí na tela a informação do Complexo Shui, 1,52 bi, é o tamanho da operação como um todo, a compra, 585,8 megawatts, é a operação total, a gente tem um percentual, são dois lotes, o primeiro lote a gente tem 78% com acordo, para a possível aquisição do restante, dos 22% faltantes, e o segundo lote com 99,99%, mais interessante de tudo, como vocês podem ver na tela, é a pouca correlação da safra no portfólio, então acaba tornando o portfólio mais resiliente ainda, a gente já tinha visto isso, à medida que ela ia lançando novas operações, e agora mais uma que vem aí, para ajudar justamente a equilibrar esse portfólio, ficar cada vez menos volátil, com safra de vento de um lado, época do ano e por aí vai. A operação da EDF, da Eletricité de France, R$ 661,7 milhões pela participação, a gente está falando de uma participação de 50%, e a potência total do complexo de 182,6 megawatts, então basicamente a gente está falando de um aumento de aproximadamente 586 megawatts, tratando de forma proporcional à participação da empresa, por uma empresa que tem ali 1,19 giga de capacidade, então é uma aquisição muito grande, a gente já vê negociações em andamento, para mais 460 megawatts, então a empresa está muito agressivamente indo para cima, eu gosto muito dessa medida, dessa forma que eles operam. Minha posição está aqui do lado, é uma posição mais antiga, vou carregar, perder de vistos aqui, porque eu acho que ainda tem muita coisa para evoluir, muito comprada na operação, tudo contra a operação nesse primeiro semestre, difícil e tal, com safra de vento, e ainda assim a operação muito resiliente, gosto da agressividade, do crescimento que eles têm, ótimo investimento de longo prazo, e eu fico feliz com as expansões e com a seriedade da gestão, em levar isso daqui muito amarradinho, mesmo sendo um pouco ousado com as compras, e aumento de operação por alavancagem. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não tem nenhum problema, e a gente fecha aqui pelo menos as ações do portfólio, vou continuar da semana seguinte em diante, mas as ações do portfólio aqui ficam fechadas, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como um mero detalhe, até a próxima análise.